Fala, meu povo! Hoje estamos aqui para falar sobre uma história que foi muito amada em seu anime e que foi muito odiada em sua adaptação em filme, que é Death Note. Uhul! Amo! Sim! Tô aqui editando o vídeo agora e eu já alerto vocês de uma parada. A Cris se meteu nesse vídeo porque ela queria tanto gravar esse vídeo. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos listar quantas vezes a Cris se intromete no vídeo alheio? Foi uma expectativa gigantesca e nesse vídeo a gente vai fazer algumas comparações, vai botar a linha do que deu certo e o que não deu, vai falar se eu amei ou não esse filme e começamos com a história. Antes de começar a falar sobre a história, é importante dizer que os produtores do filme pegaram vários elementos e pontos importantes de todas as temporadas e episódios do anime para compactar em menos de duas horas de filme. Dava para dar certo? Não dava. Sem a linguagem, com a visão hollywoodiana, não dava para dar 100% certo. Ia faltar história ali, ia faltar detalhes ali. Óbvio. Mas começamos a história com o caderno caindo dos céus pelas mãos de Ryuk nas mãos do nosso protagonista, o Light. O nome permaneceu o mesmo, mudando o sobrenome. Até aí, ok, porque ele tem que ser americano, né? Hollywood. E aí ele começa a matar bandidos, se interessar, gostar daquela parada de se tornar um deus. Chama a atenção da amiga dele, a Mia, é Missa no anime, mudou um pouquinho, mas tudo bem. Missa, 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 Missa! E os dois começam a ter conflitos de interesse. O que é certo e o que não é nessa visão de limpar o mundo dos bandidos, que é o que a gente via no anime também, né? Isso é bem, bem legal. Eles começam a chamar a atenção da polícia, começa a morrer um montão de gente. Entra o Ellie na história. O Ellie é completamente diferente fisicamente do que é no anime. Cara, eu achei, assim, incrível a atuação do Ellie, mas a gente vai entrar esses detalhes no personagem. O Ellie começa a investigar, começa a chegar próximo do Kira. E aí ele encontra o Kira, ele aponta, o dedo na cara ali e fala, você é o Kira! E o Kira fala que é, e isso é meio bizarro. Começa uma perseguição, um jogo de esconder e se aproximar do inimigo. Até que a história fica sem perna em cabeça. E aí a gente começa a não entender o que tá acontecendo, quais são os propósitos daquela história. E o Kira consegue fugir, explica todo o enredo, fazendo um flashback maravilhoso. E aí a gente termina o filme. E aí eu tenho minhas observações. Mas vamos primeiro pros personagens. Light Turner. Eu odeio aquele menino, o Nat Wolf. Então, nem tô nesse vídeo. Cara, o cara não respeitou o personagem, a ideia do personagem. Ele não respeita ninguém. Ele é a Cara De La Vini masculino. Ele me incomoda esse menino. Ele é um cara que é maluco, porque ele quer matar todo mundo. Só que na frente da polícia, ele é centrado. Na frente das pessoas, ele é um ótimo aluno, uma ótima pessoa, um ótimo profissional. Ele é ótimo em tudo, ele é perfeito em tudo. Posso falar o que me incomodou? Pode. No anime, o Light, ele cria uma essência de serial killer ao longo da história. Sim. Então você acredita mais no Kira do que no Light e a Gama. O filme caga na cabeça do Kira. Porque o Kira é um cagão no filme. Porque aquela parada, o filme não nos mostrou que o propósito do Kira era deixar a cidade mais pacífica. Exatamente. Através da guerra, através das mortes. A gente acha que é um adolescente que não tem o que fazer. Exato. Não tem tempo suficiente pra montar a personalidade de um cara que é considerado um deus na terra. Tudo acontece muito correndo. A Mia. Ah não, não, não. Não me estraga a minha Misa Manny. Eu gostei dela. Não. A Misa Manny é muito incrível. Aquela vozinha chata falando Misa, 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 Misa. Eu não gostava da Misa Misa. Eu adorava Misa Misa. E eu achei que o fato de no filme a Mia querer tomar o lugar do Light e obrigar ele a fazer, meio que deixar ele sem saída, foi um bom artifício. Porque a gente não tinha espaço pra mais pessoas quererem tomar o lugar do Light. Isso acontece na história. No curto espaço de tempo e na adaptação, eu gostei. Eu gostei da personagem, sabe? Ela meio que ajuda ele, tá ali do lado, entende o propósito, entende e acredita nele. Faz parte do trabalho do Death Note, de limpar a terra. E ela quer tomar aquele lugar. Porque chega um ponto que o Light não é a pessoa mais eficaz pra consumir aquele carro. E eu concordo com isso. Ele não é uma pessoa eficaz naquilo que ele se propõe. Você concorda comigo que no anime, o Ryuki é parte fundamental da personalidade do Kira? Sim. No filme, a Mia tem a personalidade que Rem incentivaria sem ter Rem do lado dela. Sim. E isso é ok. Significa que eles se preocuparam com a estrutura da personagem. O Light tem o Ryuki. Mas aí me pareceu que colocaram o Ryuki porque sim. Não pra ajudar o Light a criar a personalidade do Kira. Foi só porque sim. É. Não gostei do Ryuki. Eu o tempo todo aparecendo nas sombras. Cara, eu achei covardia. Foi. Eu não quero falar de covardia aqui. Eu quero. Eu vou deixar a palavra covardia pro final. Não sou obrigada a esconder nada. Covardia. E eu achei o efeito especial dos japoneses que tem tudo no YouTube. Como é o Ryuki no japonês. Perfeito. Por que não fazer igual? Vai sair agora no cinema. Mas cara, o Ryuki deixou muito a desejar. Por que? Por que deixa ele nas sombras pra computação gráfica não ter tanto trabalho, sabe? Eu gostei das gargalhadas do Ryuki no meio da parada. O Ryuki no anime, ele se vende por maçã. Pelo menos ele passa o anime todo passando essa informação. Como se fosse um cachorrinho. E no final mostra que o Ryuki tinha um controle total de toda a história. De tudo que tava sendo contado. Passa o Ryuki. Não gostei do Ryuki. O pai. Eu gostei da interpretação. Gostei do posicionamento. Da coragem do pai de enfrentar o Kira. Mas faltou um bigode. Faltou um bigode. O que que custa ter um bigodão no cara, cara? E aquele cara combina com o bigode. Combina. Policial. Aquela espectro de policial combinava com o bigode. Tipo Magnum. É. Ia ficar incrível, cara. É verdade. Faltou um bigode. O L. Todo mundo questionou. Todo mundo falou mal antes disso aí. Foi o personagem que eu mais gostei. Eu também. O L. Foi o personagem que eu mais gostei. Eu também. Mas tem o Atari também. Que incrível. Caramba. Essa dupla foi muito respeitosa. Foi, foi. A história original do anime, né? O L. É bem L mesmo. Se ele tivesse mais espaço e mais tempo. Cara, a parte dos doces. Derrubar as coisas da mesa. É. O L. O L. É bem assim mesmo. E coloca as pessoas em risco de vida. Ele é loucão. Porque sim. Sabe? Pra ele conseguir descobrir, desvendar o enigma do filme. Eu acho que se tivesse mais espaço pra desenvolver o L. O tempo que tinha, eles desenvolveram o Kira. E sabe uma parada que eu gostei muito no filme e que eu não gostei no anime? A morte do L. O fato dele não ter morrido no filme é muito positivo pra mim. É. Eu odiei isso no anime, na real. Caraca. Porque eu amava o L. É. O ator foi magnífico. Respeitou o anime. Respeitou o que a gente gostava. E provou pra todo mundo. Tô te interrompendo sem estar no vídeo. É. Que aspecto físico não necessariamente define um personagem. É a representação do personagem. Do ator. É o quanto o ator se entrega ao espírito do personagem. Exatamente. E esse cara super se entregou. Eu acho que foi pelas críticas também, né? Também. Pode ser. Quando ele foi apresentado como L, as críticas fizeram com que ele desse o seu melhor. Então foi isso que aconteceu. O que eu mais gostei foi o L. Superou minhas expectativas. A única coisa boa realmente da história. Lembrando que o criador dessa adaptação é o Hiro de Heroes. Isso. E ele tá no filme. E ele ficou feliz com a adaptação, com a repercussão. Posso dizer o que eu mais gostei mesmo? Sentar aí no vídeo? Não. Pode. Fala. Eu acho que a coragem da Netflix de fazer uma adaptação de um anime, de um cara que é fã. Porque é um filme muito fã-made, assim. Você consegue sentir o choro do fã ali no filme o tempo inteiro, sabe? É um cara que é apaixonado por Death Note e ele resolveu fazer a versão dele da parada. Então acho que isso é o mais legal. A coragem da Netflix de investir nesse projeto. E o que eu menos gostei foi a covardia do final desse filme. Até esse ponto. Até o final do filme, eu tô ali, tipo, tá, é um filme assistível. Eu entendo as necessidades do filme. Eu entendo as decisões do filme. Só que chega no final. Cara, o Kira tem que morrer. É isso. Se é pra deixar o Kira vivo, deixa ele vivo. Mas deixar pra gente decidir se o Ellie matou ou não o Kira é covardia. Foi muito ruim. Foi muito ruim chegar nesse ponto de história que ele tá num clímax gigantesco do Kira vencendo, do Kira contando com o propósito dele. Por que que ele fez tudo aquilo. Por que que ele chegou naquele ponto da história. E o Ellie tem a chance de matar o Kira e não matar. Covardes. Shame. Caramba, eu não entendi. Eu não entendi por que finalizou o filme dessa forma. Foi muito, muito, muito triste. Isso transformou um filme mediano pra um filme péssimo. Porque foi covarde. E eu vou ver o filme no cinema, o Death Note japonês que vai sair no cinema, feliz. Porque eu sei que lá vai ser respeitado. Eu dou uma coxinha pra esse filme. Porque é estressante. Você ficou revoltado. Fiquei. Por causa do final. Eu ia dar três coxinhas. Você não hiperventila. Eu ia dar três coxinhas pro filme. E a covardia... Você sustentou as três coxinhas até o final. Até o final, até o último segundo. Até o último segundo. Eu falei, ok, eu entendo esse filme. Mas aí o final jogou pra um. Muito ruim, muito ruim. Acho que foi um desrespeito. De verdade. Cara... Uma coxinha. Uma coxinha. Mas o meu recorde continua sendo Dirty Dancing. É. A Cris tá vencendo ainda. Mais hater. É. Clica aí no card pra ver meu haterismo de Dirty Dancing. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Diga aqui nos comentários o que você achou. E quantas coxinhas você dá pra esse filme. E aí, conseguiu contar? Deixa nos comentários isso também. Quantas vezes a Cris me interrompeu nesse vídeo? Boa sorte. Quero ver zeros, hein. Quero ver zeros nos comentários. Será? Hoje eu tô destilando um veneno. Quero ver zeros. Me dá zeros. E inscreva-se no canal para fazer parte de nossa comunidade coxuda. E clica no sininho pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.